Olá, vamos começando mais um Ponto de Vista, estamos sempre ao vivo aqui pela Santa Cecília TV. Uma e meia da tarde, você sabe, horário tradicional da discussão política, o debate dos temas importantes que formam a nossa pauta aqui, da cidade, da região metropolitana, educação, meio ambiente, a saúde, o transporte, a segurança pública, o nosso desenvolvimento econômico e social, assuntos do nosso dia a dia e, claro, o espaço sempre aberto para debater e discutir também os temas de interesse nacional que continuam aí repercutindo bastante. A questão que envolve a reforma da Previdência, ainda temos aí a PEC paralela tramitando na Câmara Federal, mas já temos aí uma série de situações postas, definidas e até uma decisão do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, aparentemente a favor dos segurados do INSS. Vamos discutir esse e outros assuntos importantes durante esta edição do Ponto de Vista. Lembrando que de segunda a sexta, sempre aqui pela Santa Cecília TV, você confere também a nossa reprise, a partir das 20 horas, às 8 da noite. E está conosco mais uma vez o doutor Danilo Oliveira, advogado, professor aqui da Unisanta e com especialidade na área da Previdência. Vai poder, então, esclarecer ainda aí uma série de assuntos e temas ligados à questão previdenciária, que ainda preocupa e preocupar por muito tempo, né, a grande maioria dos brasileiros. Tudo bem, Danilo? Prazer tê-lo a bordo. Tudo bem, Edgar Botorão. É sempre um prazer, como eu costumo dizer, estar aqui participando do Ponto de Vista, fazendo parte dessa seleta bancada aqui de jornalistas e comentaristas. Boa tarde para o meu amigo Marcos Santana, Uriel Villasboas. E um boa tarde sempre muito especial, um abraço fraterno para todos os nossos telespectadores. Como disse o Danilo, Uriel Villasboas, também advogado, uma referência no sindicalismo na nossa região, mais uma vez está conosco para colaborar e participar aqui com a gente. Tudo bem aí, Uriel? Tudo bem. Fico muito satisfeito de participar, meu amigo Danilo, Marco, você, Botorão, porque nós precisamos exatamente disso, debater, discutir, conversar. Temos opiniões diferentes, não tem problema. A gente debate no sentido de dizer o que a gente pensa, buscando soluções e alternativas. Isso é muito importante. Eu fico muito satisfeito de participar mais uma vez do programa. E o nosso Marcos Santana lá na ponta, atento às redes sociais, às transmissões aqui do Ponto de Vista e à sua participação, que é sempre muito importante conosco. Tudo certo aí, Santana? Tudo certo, portanto a todos. Hoje, sexta-feira 13, a última sexta-feira 13 do ano. Esperamos que tenhamos sorte até o final do dia. Quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook. Ponto de Vista, com o Edgar Botorão, ou então por e-mail, contato, arroba ponto de vista ponto tv ponto br. O programa também pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br barra tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que vai acompanhar reprise às 20 horas, uma boa noite. Pois é, sempre lembrando, o programa acaba ao vivo às 14h30, 12h30 da tarde, reprise é só a partir das 20 horas, 8h da noite e a gente sempre lembra, sabe lá, sabe Deus o que poderá ocorrer nesse período do tempo. Esperamos que nada muito impactante, nada que atrapalhe a vida da gente de maneira geral. A gente vai discutir a Previdência, evidentemente, o que o Danilo tem para colocar, e essa decisão do STJ, que é importante. Mas nós estamos discutindo aqui, debatendo já faz tempo, esse problema que envolve a Ponte dos Barreiros, que, para muitos desconhecedores da realidade regional, seria uma ponte que ia atrapalhar ali a cidade de São Vicente e tal, né. Mas aí a coisa cresceu, evidentemente, como nós aqui que acompanhamos o dia a dia sabemos, já sabíamos, né, ia impactar o trânsito em Praia Grande, principalmente, em Cubatão e até mesmo em Santos. Então, a revolta é muito grande, a reclamação é enorme, né, e o governo do Estado, evidentemente, que não podia ficar ao lado dessa situação, não podia deixar de se manifestar e de comparecer, né. E tivemos ontem lá no Palácio, né, o governo do Estado assinando um convênio de 8 milhões de reais com a Prefeitura de São Vicente, para que essas obras, então, obras emergenciais, eu não sei dizer o que significa obra emergencial, né. Aí você tem que falar com o pessoal, com os técnicos, né, os engenheiros, arquitetos, enfim, com o pessoal que vai botar a mão na massa, que vai efetivamente participar da obra, para a gente entender o que é isso. Talvez seja só no estaqueamento, né, da ponte dos Barreiros, né. A estrutura está interditada, a gente já sabe disso, discutimos isso aqui algumas vezes, por determinação da Justiça, desde o último dia 30 de novembro. O anúncio, então, foi feito ontem, pelo secretário estadual do Desenvolvimento Regional, o secretário Marco Vignoli. Recursos divididos entre o Executivo Paulista, que vai aportar 4 milhões de reais, né, além de quatro parlamentares, o deputado Professor Kenney, o deputado Elton Moura, o tenente Coimbra e o Paulo Correia Júnior, que no momento está sem partido, né, cada um desses deputados liberando aí um milhão de reais, né. Eu entendo que o deputado Caio França também faça parte desse time aí, embora não tenha sido solicitado aqui, ou colocado aqui o nome dele, né, nessa avaliação, nessa informação. Eu acho estranho o seguinte, né, o Santana é testemunha aqui, e todos acompanhamos, né, as avaliações são feitas em relação às obras de reforma da Ponte dos Barreiros, e a avaliação era que a ponte precisava de uma reforma ampla, né, total e restrita, na casa de 40 milhões. Aí vem oito, é isso, Marco Santana? É, o de Garbuto não. Era esse o orçamento? Era 40 milhões. 40 milhões. Agora, o que me causa muita estranheza nesse episódio todo aí, é que por mais que o governo do Estado, o governador João Doria, as pessoas que o cercam, queiram dizer que não existe nenhuma conotação política de retaliação, de revanchismo, uma coisa que me chamou muita atenção é que o deputado estadual Caio França, que é filho do candidato, que foi candidato a governador, o ex-governador, que foi candidato a governador, disputou uma eleição acirrada no ano passado com João Doria, o deputado Caio França não foi convidado para essa cerimônia de anúncio dessa verba, que é realmente insuficiente para realizar o investimento que resolveria o problema, não foi convidado e também não vai participar, pelo que parece, pelas primeiras notícias, desse aporte de recursos aí para fazer essa reforma. Na verdade, é um arrebedo de reforma, sendo que Caio França é um deputado estadual que a sua história política está intimamente ligada à história de São Vicente. Então, para quem tinha alguma dúvida aí, que havia alguma conotação política, que não havia, realmente existe aí. O que a gente lamenta é que, infelizmente, quem é penalizado com toda essa situação é a população, não só de São Vicente, as pessoas que utilizam aquele trecho, precisariam utilizar aquele trecho, mas a Baixada Santista de modo geral. É, eu estou tentando aqui o contato com o pessoal do... E o Marcos Pinheiro que confirma aqui, assessor do Caio França, e realmente a frase que o Santana coloca é verdadeira, não há mais dúvida nem motivo para a gente elucubrar ou qualquer coisa. Realmente não houve o convite para que o Caio França participasse do evento, da liberação dessa verba, que cá entre nós é uma verba completamente fora da necessidade e da real situação da Ponte dos Barreiros, orçada em 40 milhões a reforma da ponte e vai ser feito ali um remendo, pelo jeito. E o que eu acho absurdo, alguns aspectos precisam ser mencionados. O primeiro deles, como o Marcos colocou, não dá para entender, ele é governador do Estado, ele não é governador da cidade, ou do grupo, ou do partido, ele é governador do Estado. A situação da Ponte dos Barreiros exige do governador do Estado, se os partidários ou não, se os aliados ou não, um posicionamento imediato. Aí nós teremos concorrência, nós teremos licitações, nós teremos avaliações, quando essa ponte será efetivamente liberada. Então nós precisamos, mais uma vez, a gente insiste nesse aspecto, é preciso que nós tenhamos uma região metropolitana, nós temos nove municípios, nós temos o Condésbia, a Agen, nós temos o empresariado que está também reclamando, que já está sentindo problemas com a interdição. e a população, e leva em conta até a segurança pública. Então essa é uma situação, não é só por simplesmente discutir, debater quem é o partido, a liberação de emendas pelos parlamentares, o que é preciso efetivamente é uma comunidade, um conjunto de segmentos sociais que influam nessa decisão e que evitem definitivamente que essa ponte fique aí trazendo intranquilidade, como está fazendo atualmente. É verdade, né, Danilo? A gente acompanha esse problema de perto, né? Eu concordo com o que diz o Uriel, é preciso uma unidade, sempre a necessidade disso, né? Entre as lideranças aqui da região, claro. Mas aí é uma questão específica, né? Uma ponte que passa por problemas, está interditada, não precisaria nem ter esse tipo de união, enfim, de todo mundo. Pô, meu Deus do céu! É óbvio que o Estado tinha que entrar, nem que fosse com uma linha de crédito, né? Para que a Prefeitura realizasse a obra. E agora a gente vê aí essa movimentação, quatro milhões, né? E mais o aporte de cada um, das emendas de cada um dos deputados, né? Novamente, o que a gente lamenta é a falta de previsibilidade, de previsão por parte do poder público como um todo, não só da Prefeitura, como do governo do Estado, dessas agências que supostamente representam a região metropolitana. A gente costuma bater muito nessa tecla de que essas comunidades, como diz o Uriel, essa junção de cidades, essas regiões metropolitanas, elas precisam ter um trabalho efetivo. A gente reconhece, já fui servidor público, ser gestor não é fácil, as demandas são muitas, mas esse problema da ponte, ele não surgiu e não costuma surgir da noite para o dia. Então, é inadmissível que nós cheguemos ao ponto que nós nos encontramos. Os prejuízos são muitos. Como o Uriel pontuou, na segurança, no trabalho, na geração de renda, no crescimento, aliás, não é nem crescimento. Tem setores que ficam estagnados e até mesmo atrasados. O dia a dia dos munícipes, não só de São Vicente, mas de cidadãos, de toda a região, o dia a dia fica prejudicado. E do ponto de vista jurídico, eu estava aqui pensando na sua pergunta, Boturão, verbo emergencial, não sei se essa nomenclatura seria para justificar uma eventual contratação direta, com dispensa de licitação, haja vista que não dá para esperar. Não é possível que, numa situação como essa, se aguarde toda a burocracia que existe na legislação. Por outro lado, a experiência que a gente tem, já fui servidor, área do direito administrativo, o que acontece? Se você tem uma despesa prevista, orçada, em 40 milhões, e você só tem à disposição, ali disponível, 20% desse valor, 8 milhões, a tendência que a gente tenha amanhã ou depois, problemas com o Tribunal de Contas, problemas com ações de improbidade, sem entrar no mérito aqui do que é certo ou do que é errado, é um pouco do que acontece, por exemplo, hoje, com o Teatro Coliseu. Porque se discute amorosidade na reforma, se discute a falta de verba, muito disso se deve a essa falta de planejamento, não só na área da engenharia, mas também o planejamento orçamentário. Repito, fatalmente, essa ponte ainda dá muito o que falar. Mesmo depois de concluída a reforma, sabe-se lá quando, gestores, servidores, pessoas envolvidas no projeto de reforma terão problemas. Mas por quê? Porque você inicia, e o início, aliás, já deveria ter acontecido, o início dessa obra, dessa reforma, você inicia uma obra sem ter a certeza da fonte de custeio total, isso dá dor de cabeça lá na frente. Então, Uriel, é uma, desculpem o termo, é uma incompetência generalizada, porque depois as próprias pessoas envolvidas, os gestores, as empresas responsáveis pela execução da obra, fatalmente elas terão dor de cabeça, não é só a população. Eu acho que é preciso realmente a gente mudar um pouco esse perfil, esses hábitos da gestão pública brasileira, o que começa por essa sugestão do Uriel, que uma vez assumido o cargo eletivo, o início do mandato, a gente pare de pensar enquanto pessoa, enquanto indivíduo, enquanto grupo político, é preciso ter realmente um pensamento comunitário, senão todos os envolvidos, a população, os gestores, enfim, todos acabam tendo muitos prejuízos. É, na parte do município, viu, Uriel, a gente acompanha aqui a luta do prefeito São Vicente, e há mais de um ano, um ano e pouco, um ano e meio, que ele grita aqui, fala no programa a respeito do problema que ele tem das obras que são feitas e tal, e ele acertou com o Mar de França, os convênios, e a verba reservada para uma série de obras na cidade, inclusive, uma parte para a ponte dos barreiros. Isso já é um problema anunciado, né? Veio o Dória e fez o corte. Exato. Logo quando o governador assumiu, a gente já poderia imaginar que nós teríamos sérios problemas no setor de obras públicas, no município, com reflexos na região, devido àqueles anúncios do governador. Claro que o governador alegou aí supostas ilegalidades, a falta de comprovação de viabilidade, seriedade, ele deu uma desculpa. Mas a gente desconfia, no mínimo, que a questão aí foi política, o que é, no mínimo, lamentável. Não tem como discutir esse tipo de coisa, nem negar esse tipo de coisa, né? Afinal de contas, tem uma série de outras autoridades que assinam esse convênio. Não é apenas o governador que fala, eu quero botar um bilhão lá, não sei aonde, e deixa 100 mil aqui para não sei o que. Não é assim que funciona. E há uma questão que eu gostaria também de mencionar. Esse tipo de equipamento, ele passa por revisões regulares, de modo a impedir, por exemplo, imaginemos que essa ponte pudesse... Cair como caíram alguns viadutos e pontes em São Paulo, em Rio de Janeiro, carros, pessoas, não é? Então, são situações que exigem, e quando eu falo essa comunidade atuando, é no sentido positivo. Ou seja, quando eu vejo o empresariado prejudicado em relação ao transporte, quando eu vejo o empresariado prejudicado na área de turismo, quando eu vejo o empresariado na área de comércio. Então, é uma necessidade que a gente tem de uma frequência de avaliações, frequência de verificação do que está acontecendo, envolvimento do sistema universitário. Ou seja, é interesse de todos. A gente vê, com esse caso da ponte dos Barreiros, a imprensa, a televisão, de vez em quando, menciona há obras de pontes no mundo, algumas pontes, que têm centenas e centenas de anos que foram construídas. E a tecnologia hoje permitiria que uma ponte fosse construída com toda a segurança. O que não aconteceu. Então, a gente fica muito preocupado com isso mesmo. E mais ainda, essa discussão, esse debate, essa conversa, essas verbas da forma como estão sendo liberadas, quando é que essa ponte vai permitir que o cidadão vicentino, e não só vicentino, para a grandência e assim por diante, tenha liberalidade, liberdade de usar a ponte? Eu considero isso uma situação muito absurda. É absurda, é um descaso, realmente. Lamentavelmente, a gente tem que passar a realidade dos fatos. Você tem um orçamento de 40 milhões, para refazer uma ponte, enfim. O que está acontecendo em São Paulo com várias e várias pontes, vários pontilhões, viadutos, enfim. Eles estão sendo refeitos. Refeitos não são bem o carro. Alguns deles estão sendo realmente refeitos. Mas estão sendo feitas ali obras importantes, para que não haja mais problemas. Quer dizer, não haja mais problemas. Daqui a não sei quantos anos, se você não fizer a manutenção, evidentemente que vai acontecer problema de novo. Só que em São Paulo, é uma cidade-estado. É uma coisa completamente diferente. Agora, uma cidade como São Vicente não tem recursos, não tem dinheiro. E desde que a obra foi inaugurada, desde que a ponte foi feita em 1994, sabia-se já que São Vicente é uma cidade de muita dificuldade financeira, uma dificuldade orçamentária enorme. E não é São Vicente que teria condições de fazer a manutenção e essa coisa toda. É muito complicado. E a gente acrescenta também outro detalhe. Quando vai uma obra pública, é feita uma concorrência, uma licitação. Ganha o menor preço. O menor preço. Eu fico preocupado, porque quem faz a avaliação de quanto pode custar, deve ter tido todos os dados necessários, em termos de equipamentos, em termos de material. E aí, vem aquela concorrência, e o empresário que ganha, que oferece um preço menor, ele vai tranquilamente fazer a construção? Eu fico preocupado até com isso. Porque se não há um acompanhamento efetivo durante a construção, verificando como é que... Eu estou acompanhando aí essa obra na entrada da cidade, já fui visitar lá, já fui convidado algumas vezes para visitar. Eu vejo interesse, uma pessoa verificando, constatando que está sendo feita uma obra de porte. Isso é que está nos deixando assim um pouco, um tanto quanto preocupados. Porque a obra pública, ela precisa ser controlada desde o planejamento, desde a construção, e depois da construção. Se não... Tem uma palavra que está muito em moda, o pessoal está usando muito, ultimamente, que é a palavra deboche. Sinceramente, é um deboche do governo do Estado com São Vicente, só que tem reflexo em Praia Grande, diretamente em Praia Grande, maior reflexo em Praia Grande, Escubatão e parte em Santos também. E, como foi também uma insensibilidade, uma falta de respeito enorme, fazer o evento do secretário Vignoli, e não convidar o deputado... Discriminado. Discriminado. Foi discriminado o deputado estadual Caio França, do PSB, obviamente porque é filho do Márcio França. Eu vou repetir, o Márcio França, alguém tem que conversar com o governador Dória, no ouvido dele, dizer o seguinte, o Márcio França não é mais político de Vicentino. O título dele é de São Paulo. Ele tem residência fixa em São Paulo. Ele vai disputar a prefeitura de São Paulo. E se o Dória tem alguma bronca, alguma... Não sei, alguma dor de cotovelo ainda, em relação ao que aconteceu na eleição passada, ele tem que se reportar aos 60% de votos úteis dos paulistanos que, na eleição passada, foram para o Márcio França e não para o João Dória. Foi 60% a favor do Márcio, 40% para o João Dória, a cidade onde ele foi prefeito. Então, você tem que ficar chateado com os paulistanos, que não lhe deram a vitória que ele talvez achasse que seria a favas contadas. E não foram. E ajudar aqui a quem precisa. É um intervalo e retornamos já, já. Muito bom. Sequência aqui do nosso ponto de vista com o Danilo Oliveira, advogado da área previdenciária, Oriel Vilas Boas, que também advoga, não é? E o Santana com as redes sociais e as informações do nosso dia, não é? E o STJ, que conversava ontem com o Danilo a respeito desse tema, não é? Acabou, o Superior Tribunal de Justiça acabou decidindo que os segurados do INSS têm, sim, direito à revisão pela vida toda trabalhada, não é? Isso quer dizer o quê, Danilo? Explica aí para a gente. Essa é uma tese que surgiu há alguns anos, que tem como pano de fundo a questão da metodologia de cálculo dos benefícios, das aposentadorias dos nossos trabalhadores. Antes do ano de 1999, o cálculo basicamente era o seguinte, era feita uma média sobre os três últimos anos contribuídos por aquele trabalhador, ou seja, o cálculo era feito com base nas últimas 36 contribuições mensais do trabalhador. Infelizmente, o que acabou acontecendo? Alguns trabalhadores que tinham condições para isso, depois de anos contribuindo com base no piso ou com contribuições não muito elevadas, faziam, davam, digamos assim, um up nos últimos três anos, contribuíam pelo teto nesses últimos 36 meses de contribuição, ou seja, passaram a sua vida laboral contribuindo pouco, mas recebiam um benefício muito alto, um benefício maior, porque nesses últimos 36 meses contribuíam pelo teto. Ou seja, houve aí de uma certa forma uma subversão da regra. Então, a regra foi mal utilizada, digamos assim, não é? Então, no ano de 1999, houve uma mudança na metodologia de cálculo, ou seja, a média agora seria com base nos 80% maiores salários de contribuição a partir de julho de 1994. Então, havia, e ainda há o descarte, dos 20% piores salários de contribuição e os 80% maiores eram somados e divididos. Essa é a metodologia de cálculo. Acontece que muita gente questionou, puxa vida, mas e as minhas contribuições anteriores a 1994? Por que elas ficam de fora? Quer dizer, então, que a mudança da moeda com a entrada do plano real, eu perco tudo aquilo que eu contribuí? Porque em 1994, julho de 1994, nós temos dois fatores que coincidem. A vigência do plano real e também a informatização dos sistemas, de modo que o INSS, a partir de julho de 1994, ele tem uma comprovação em tese fácil das contribuições do segurado. As anteriores, muitas vezes, dependiam de uma prova feita pelo próprio segurado ao requerer o benefício. Então, por esses dois motivos, o legislador fez essa opção. Muitas pessoas, eu vejo até uma certa razão, questionavam, puxa vida, eu contribuí, não importa a data. Se eu contribuí, essa contribuição, ela tem que entrar no cálculo. Tem que ser considerada. E as ações começaram a ser ajuizadas, sentenças favoráveis, desfavoráveis. A coisa chega no TRF, no Tribunal Regional Federal da Capital, até que chegamos à Brasília, junto ao Superior Tribunal de Justiça, que é o órgão do judiciário responsável por dar a palavra final em termos de lei federal e a lei federal, que em 1999 passou a regular esse cálculo. Então, nós tivemos recentemente um posicionamento do STJ, a decisão, os votos ainda não estão disponíveis, mas a gente já sabe o resultado. O STJ reconheceu o direito a essa revisão da vida toda. Ou seja, o trabalhador que tem contribuições anteriores a julho de 1994, ele pode requerer essa revisão. Qual é a cautela que ele deve ter? Fazer o primeiro cálculo, porque essa revisão, ela só é interessante, Uriel, para o trabalhador, se essas contribuições anteriores a julho de 1994 foram contribuições elevadas, foram contribuições sobre uma remuneração alta, esses salários de contribuição sendo altos, vale a pena, então, que o trabalhador busque essa revisão. Se não for, derruba a média, né? Se não for, fica mantido o mesmo benefício. O STJ decidiu nesse sentido. Só é feita a revisão para melhorar a remuneração, a aposentadoria do segurado, não para piorar. Acho que aqui o espaço é um espaço de debate, né? A gente também tem que pensar não só no lado do trabalhador, do segurado individualmente, mas, às vezes, se criam algumas anomalias. Por quê? Porque eu vou ter pessoas que trabalharam, digamos assim, durante o mesmo período de tempo com metodologias de cálculo diferentes. Alguns considerando todas as contribuições, 100%, outros apenas os 80% maiores. Isso pode trazer alguma insegurança. E eu falei aqui da necessidade de, assim que possível, analisarmos os votos, porque me parece que, pelo menos no voto do relator, existe a possibilidade de que sejam geradas outras revisões. Então, a gente aguarda com muita atenção a publicação, a publicidade a ser dada a esse voto. E a gente também não pode deixar aqui de registrar, concluindo o nosso raciocínio, que essa metodologia de cálculo, ela muda. Como assim? A metodologia de cálculo vigente é essa. Você despreza os 20% piores salários de contribuição e faz a média dos 80% maiores. Isso muda com a reforma da Previdência. Muda? Muda com a reforma da Previdência, porque você vai ter aí um cálculo que é feito sobre todas as contribuições. A reforma da Previdência mudou isso. A partir de agora é sobre todas as contribuições. Sobre todas as contribuições. Dê o resultado que dá. Só que aí você parte de 60% desse valor, e aí conforme for tendo um tempo de contribuição maior, esse percentual vai aumentando. Então, veja, para que o homem receba o valor integral, 40 anos de contribuição e a mulher 35. São tempos de contribuição difíceis de serem atingidos com a nossa realidade do mercado de trabalho, com a informalidade crescendo. Tem um dado muito interessante do IPEA, do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, que corrobora, a gente fica feliz porque a gente mais erra do que acerta, mas de vez em quando a gente acerta também. Também acerta. Que corrobora o nosso raciocínio, que aquilo que a gente chama de trabalho por conta própria tem crescido, mas não como uma reação ao desemprego formal. É uma mudança, Uriel, estrutural. A nossa realidade, o labor, a forma de prestar o labor está mudando. E uma das justificativas para esse fenômeno, por exemplo, é essa chamada economia de aplicativos. Então, são esses trabalhadores sem vínculo empregatício que atendem as demandas geradas por aplicativos, desde a entrega de livros, mercadorias, até a entrega de alimentos. Não vou aqui fazer merchan para nenhuma empresa, acho que o nosso telespectador já deve ter contratado, inclusive, esses serviços por aplicativos. Então, é uma mudança estrutural e a gente tem que tomar cuidado, porque é preciso também trabalhar a educação financeira e previdenciária da nossa população, dos nossos trabalhadores, para quê? Não tendo mais o contrato de trabalho, sendo ele um prestador de serviço, ele adote a cautela de contribuir, seja para o regime geral, porque é uma obrigação tributária ainda legal, seja para uma previdência privada, que a gente chama de complementar, enfim. É preciso ter essa cautela. O perfil está mudando e é preciso ter muita atenção para, na hora da necessidade, ter para onde correr. Danilo, um efeito colateral das reformas trabalhistas, depois agora a previdenciária, é essa mudança estrutural que você está se referindo aí. E o que a gente está percebendo bastante é que o aumento muito grande das chamadas meias, do microempreendedor individual, porque o sujeito vai lá, legítima defesa, ele tem que abrir uma MEI para poder trabalhar, para poder prestar serviço, para poder emitir uma nota fiscal e assim por diante. E a contrapartida dele previdenciária é o pagamento de R$ 50 mensais. Eu queria saber qual é a perspectiva dessa pessoa que começa agora trabalhando com uma MEI, que vai ter que contribuir durante 40 anos ininterruptamente, em termos de, primeiro, se ela vai conseguir realmente contribuir durante 40 anos ininterruptamente, e qual vai ser o benefício que ela vai receber lá no final da vida, se ela sobreviver a esse cenário tão catastrófico assim? Acho que a sua pergunta é muito interessante, Marco. O primeiro alerta é que esse fenômeno chamado de pejotização, quando o trabalhador, pessoa física, ele formaliza uma pessoa jurídica para poder exercer o seu trabalho, muitas vezes para ter um lucro mensal, ter menos descontos, a Justiça do Trabalho ainda continua com competência, com atribuição, para, digamos assim, invalidar os casos que ela julgar que são necessários, sejam invalidados. Então, tem muita pejotização que está ocorrendo, que fatalmente sendo acionada, se quando acionada, a Justiça do Trabalho irá invalidar, irá reconhecer uma relação de trabalho, um contrato de trabalho e aplicará os efeitos daí decorrentes. Esse é o primeiro ponto. Então, tem ocorrido uma pejotização à torta a direito, mas nem todos os casos são realmente de prestação de serviços. Então, a Justiça do Trabalho reconhecendo, ela vai estabelecer ali que sejam aplicadas as regras do contrato de trabalho. Por outro lado, esse cuidado é um cuidado que o trabalhador tem que ter. Sendo uma prestação de serviços legítima, nada impede que, ao invés de prestar o serviço como pessoa física, preste como pessoa jurídica. Até em termos de imposto de renda, isso é vantajoso para o indivíduo. As alíquotas são menores, só que a alíquota previdenciária também é menor. Então, o benefício lá no final terá um valor irrisório. O que a gente tem que ter sempre em mente, Uriel, e fazer o alerta para as pessoas é que, quando ela se aposenta, ela está num momento, digamos assim, de necessidade, com a capacidade elaborativa reduzida. Seja sua capacidade cognitiva, intelectual, seja a força física. Então, é importante que ela busque, de alguma maneira, ter essa fonte de receita, construir um patrimônio. Acontece que isso no nosso Brasil, a gente sempre também fala isso aqui, Boturão, é difícil, porque o custo de vida é elevado. A gente vive numa região, num município, onde o valor médio do almoço é um dos mais altos do estado de São Paulo. Então, muitas vezes não sobra. Não é que a pessoa, além de nós não termos culturalmente essa formação financeira e previdenciária, por mais que a gente quisesse, muitas vezes não sobra. São gastos com educação, plano de saúde, com reajustes cada vez mais astronômicos, enfim, Marco. Agora, o alerta é importante. Não ser imediatista. É uma mudança estrutural que nos leva a pensar também no futuro. Quais as cautelas que nós, trabalhadores, podemos adotar diante dessas transformações, principalmente pensando mais adiante? No caso aí, o benefício vai ser o salário mínimo ou qual o risco de ser menor que o salário mínimo? Olha, graças a Deus, até então, foi preservada aquela garantia constitucional de que nenhum benefício previdenciário que substitua a renda seja inferior ao salário mínimo. Eu acho que é uma ideia liberal demais. E veja, a gente às vezes fala, né, Uriel, ah, liberalismo, porque os direitos sociais estão muito relacionados ao socialismo, lê de engano. Porque todas essas ideias de seguro que levaram, levaram, inclusive o Brasil, à Seguridade Social, elas partiram de Bismarck, Beveridge, que eram liberais. Então, é o próprio liberalismo econômico que reconhece que é preciso proteger os necessitados. Como? Criando fundos. E a gente tem percebido, já disse isso aqui, que o nosso regime de previdência está sendo destruído. É como se o governo fizesse... É o neoliberalismo chileno implantado no Chile que deu esse resultado catastrófico que deu aí e que muita gente, não somos nós aqui que estamos dizendo isso, né? Muitas pessoas, muitos articulistas, muitas pessoas especializadas na área econômica dizem que o risco, o Guedes, de tentar fazer uma reprise aqui, né? É como se o governo fizesse como Pilatos, lavasse as mãos, sinalizando ao segmento econômico que o segmento econômico aqui pode investir, que o governo está se livrando dessa despesa. é essa visão que eu tenho, independente de ter um pensamento mais liberal ou mais social, enfim. A gente tenta fazer, por mais que nós tenhamos a nossa ideologia, você tenta fazer uma análise isenta, uma análise crítica. E é esse movimento que eu vejo. Só que o nosso país, a gente tem que também bater nessa tecla, é um país muito desigual, onde há um número muito grande de pessoas vulneráveis necessitando do amparo. Então não dá para fechar os olhos para isso. E há uma situação que a gente precisa avaliar também. Nós estamos discutindo previdência do setor da iniciativa privada. Porque o judiciário, aliás, o judiciário não, a área federal, por exemplo, não discute, não briga por essa questão, porque a carreira que o sujeito faz, seja ele na área do judiciário, do executivo, do legislativo, militares, eles têm já uma alternativa muito importante. O nosso teto em relação à previdência da iniciativa privada não chega a seis mil reais atualmente. Há algo em torno de cinco mil e oitocentos e noventa. Não é? Enquanto nós temos algumas situações que eu acho válidas, por exemplo, na área militar. A pessoa está numa função, tipo assim, ele é tenente, ele vai se reformar, se reforma como capitão. E o salário do capitão. Então, nós temos uma previdência desigual, nesse aspecto. Nós temos, na nossa área submetalúrgica, nós temos uma associação, a associação chamada Azimetal. Em relação aos minas, por exemplo, tem um comportamento, porque nós temos a previdência e nós temos o fundo de pensão, chamada FENCO. Na iniciativa das demais empresas, metalúrgicas, oficinas, o trabalhador está ali e você pega uma situação também, que deve ser mencionada, uma coisa é você pegar um cargo e trabalhar a vida toda naquele cargo, ou sendo promovido, a outra é você estar na iniciativa privada, você trabalha dez anos numa firma, é mandado embora, vai para uma outra, e assim sucessivamente. Uma coisa absolutamente normal de acontecer. É normal, comum. Então, nossa assessoria jurídica, porque a gente, na Azimetal, tem assessoria jurídica, vou falar o nome dele, o doutor Pedro, você deve conhecê-lo, posso até falar o sobrenome, mas sei que isso não tenha nenhuma ilação. Pedro Vilas Boas, que é, ele dá assessoria para a gente. É teu filho. Nós conversamos muito a respeito disso e a gente sente, na verdade, e a gente sente a necessidade de uma ação política, com que objetivo? Porque quando você vai para o judiciário, você está aí dependendo de pessoas, e quanto tempo leva a tramitação no processo do judiciário. E aí, para complementar, para completar, nós temos países como Estados Unidos, não tem previdência social. lá é fundo de pensão. Pessoa que quiser se aposentar, você, ele entra em uma empresa, ela fala assim, olha, você para se aposentar com X dólares no fim da vida, você tem que pagar X, X por mês. Aqui, o centro começa a trabalhar ganhando salário mínimo, depois o piso da categoria, e coisa e tal, e depois. Então, a gente precisa discutir, nesse sentido, no aspecto social, porque quando você fala a questão da aposentadoria com salário mínimo, gente, o salário mínimo previsto na Constituição deveria ser, no mínimo, segundo o Diese, mais de 3.800 reais para poder sustentar o casal, dois filhos, a família. Não dá nem mil exato. Não é? Então, é um absurdo. Nós temos um país todo desigual em todos os sentidos. E, para mim, o ponto fundamental é a nossa falta de conscientização política que nos leve a reivindicar aquilo que a gente quer de forma organizada. Porque o trabalhador hoje, quando você tenta mobilizá-lo para discutir a Previdência, ah, só vou me aposentar daqui a 30 anos. Isso é um equívoco. É equívoco. É equívoco. A gente precisa entender que o mercado, a relação de trabalho está completamente modificada modificada no mundo inteiro, né, Uriel? E a gente não vai encontrar, assim, grandes saídas, né, no futuro para seguir a carteira assinada e essa coisa do CLT, como a gente vinha acostumado. Mas, você falou do judiciário, né? E a Folha de São Paulo revelou mais uma, né, do judiciário. Uma juíza recebendo mais de um milhão, deu na mídia toda, né? Um milhão e duzentos mil reais mais uma remuneração do mês de novembro, né? Mês passado, né? O caso foi, como eu disse, foi revelado pela Folha de São Paulo na última quarta-feira, né? Sim, mas esse um milhão a que você se refere é que ela esteve afastada do cargo não sei quantos anos. É. E aí retomou o cargo, né? Parece que ela tinha um processo contra, retomou o cargo e pleiteou o pagamento de atrasados e férias e assim por diante. Deu esse valor que você falou. As contas do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O judiciário. É. São... estão aqui relacionadas, né? E os números brutos ainda são mais exorbitantes, né? A quantia paga à juíza é de um milhão duzentos e noventa e oito mil quinhentos e cinquenta reais e cinquenta e seis centavos, né? Sai do orçamento federal. Exatamente. E a cifra é a resultada dessas férias acumuladas aí que o Uriel citou, né? Pelo menos segundo a reportagem é o que diz o Tribunal de Justiça de Pernambuco. Caso... Como eu disse, revelado pela Folha e a média dos valores recebidos por cinquenta e três embargadores incluídos na Folha de Pagamento do mês passado já com os descontos obrigatórios é de duzentos e seis mil quatrocentos e onze reais. Qual é o teto do judiciário? Aí eles vêm dizer que não é bem assim porque o atraso é tal a situação é isso o penduricalho de não sei o quê porque é inacreditável é inacreditável o desembargador do Tribunal de Justiça recebe um salário de duzentos e sessenta mil reais no mês Ah, mas não foi? Não é todo mês que cai não sei o quê Porra, mas você está num país e que o salário mínimo não chega a mil reais não é? Ou seja vamos para o intervalo já já a gente segue aqui com o ponto de vista Muito bem, a gente volta aqui não é? E a sequência do ponto de vista com uma novidade que está circulando aí pelos principais sites redes sociais enfim que é a possibilidade do ministro da educação Abram Weintraub deixar o cargo isso foi levantado aí por alguns colunistas especialmente o colunista da revista Veja se o Antônio não lembrar o nome aí pode depois passar eu não estou me recordando agora E por quê? Porque vários assessores diretos do Weintraub que ocupavam cargos importantes deixaram o ministério Noblar Noblar, né? Ricardo Noblar, né? Ricardo Noblar levantou essa tese e outros colunistas enfim e outros jornalistas foram atrás da informação que está bombando por aí e até agora não há nenhuma negativa oficial por parte do governo só o Eduardo Bolsonaro deputado filho do presidente da república é que veio dizer que isso aí é fake e tal e uma curiosidade maior para aumentar essa expectativa da queda do ministro é que ele acabou entrando em férias que vamos combinar que é uma coisa absolutamente incomum, né? um ministro de estado sair de férias acontece enfim se afasta tira uma semana 15 dias e tal mas você não ouve na mídia ministro e tal não sei o que saiu de férias e tal até porque tem a virada do ano e normalmente a virada do ano um estica mais uma semana o outro sai uma semana mais cedo e tal as coisas perdem um pouco daquele ritmo que a gente está acostumado enfim como aqui também acontece próximo ao carnaval e essa coisa toda então para a alegria e felicidade de muitos e para a insatisfação de alguns pode realmente surgir essa notícia aí nos próximos momentos até o final até hoje de repente sabe-se lá ou até o começo da semana que vem enfim da queda do ministro a entrada ou de repente tudo isso é negado a gente não tem a mínima noção de prever coisa nenhuma nesse no país que estamos hoje não, Danilo? Caso ocorra realmente exoneração já será o terceiro ou o quarto ministro? Não, ele é o segundo já teríamos então caso se confirme só que o problema é o seguinte no primeiro ano então olha é lamentável no mínimo lamentável até porque todas as pastas são importantes mas aquela velha história aquele velho jargão na educação e na saúde são áreas assim essenciais isso mostra novamente uma certa incompetência você ter essa troca excessiva a gente que acompanha um pouquinho das notícias e tem essa vivência acadêmica a gente tem aí a oportunidade de acompanhar esses desencontros as notícias que a gente tem até a gente divulga aqui mesmo quando eu não participo acompanho vocês aqui divulgando são desses desencontros e desses desentendimentos internos é claro que nem todos os servidores que trabalham numa secretaria num ministério tem uma mesma filosofia uma mesma linha mas é preciso que haja uma junção de esforços para que aquilo que é idealizado aquilo que é planejado possa ser executado de uma forma eficiente como se exige na administração pública as notícias que a gente tem tanto pela mídia como as notícias de bastidores do MEC são são preocupantes infelizmente não causa estranheza essa notícia de que pessoas muito próximas tenham se desligado pessoas que seriam entre aspas da própria base do ministro o que choca é que a nossa educação que já é uma educação infelizmente com muitos atrasos com muito déficit ela sofre um prejuízo maior porque esse ano foi perdido esse ano em termos aliás nós já temos desde o nosso presidente ex-presidente Michel Temer um atraso anunciado que foi aquela emenda constitucional congelando os investimentos que não é gasto é congelando os investimentos na educação que é inadmissível a história mostra qualquer país que precisa se reerguer Japão é um exemplo muito citado comumente Coreia vai investir onde? vai investir na educação porque é um investimento de médio e longo prazo aqui não aqui o cinto aperta o que a gente faz? a gente tira do social tira da saúde tira da educação que futuro que a gente quer ter enquanto nação? qual é o crescimento que a gente quer ter de verdade? igualitário para todos não é? e com todos esses avanços mudanças estruturais que a gente está comentando a gente fica para trás esse outro esse outro dado muito triste né? nessa linha agora da revolução 4.0 quarta revolução industrial o Brasil está fora do mapa Orião os especialistas falam o Brasil não existe a gente ouve falar e é preciso startup inovação aliás preciso aqui aproveitar para parabenizar a Casa Azul a Unisanta que é a primeira na Baixada Santista e a nona do Brasil em inovação indo aí na contramão desse atraso então parabéns a toda a reitoria a toda a família Teixeira mas não é a realidade nacional a gente está só para deixar claro né Danilo que às vezes o pessoal fica bravo nós estamos dirigindo aqui um ataque ao presidente da república Jair Bolsonaro porque tudo isso está sendo discutido aqui tudo isso se levantado aqui é uma coisa que vem de décadas né? os últimos levantamentos sobre o nível da educação brasileira é absolutamente caótico né? a educação brasileira vem andando de lado há muitos e muitos anos agora o que se cobra que a gente gostaria que o governo Bolsonaro apresentasse seria um projeto um plano bem alicerçado pra que a gente avance dê um passo a frente na área da educação infelizmente não se viu né? veja boturão de coração de coração eu gostaria muito que ele acertasse eu gostaria de estar aqui hoje tirando o chapéu para o nosso presidente em termos de educação queria eu que ele acertasse um nome e uma equipe que pudesse mudar né? dar aquela guinada não de 360 mas de 180 graus pra que a nossa educação retomasse o caminho certo o caminho do crescimento social econômico do desenvolvimento do nosso país agora com o cenário que a gente tem e falo isso com certo conhecimento sou professor então nós vivemos o dia a dia da sala de aula minha esposa quem eu mando aqui um beijo muito especial a Fabiola diretora de escola escola pública a gente aprende muito são visões do setor privado do setor público a gente aprende muito a gente acompanha as dificuldades mas eu queria fazer uma observação nós temos um sistema educacional histórico em alguns momentos você teve no sistema educacional pessoas importantes eu citaria até na questão de pesquisa um Oswaldo Cruz pois bem o que nós temos hoje a partir do curso da educação infantil até o sistema universitário nós temos pessoas que deveriam devem ser consideradas como preparadas culturalmente e que devem ser incentivadas a debater a política mesmo que seja esquerda, direita, centro seja o que for mas discutir um plano de educação que leve em consideração e aí eu colocaria até isso o que o professor quer para seu filho para seu neto para sua família então isso eu tenho um costume eu aprendi eu não gosto de usar certas expressões como ninguém nada nunca sempre tem que ter cuidado no falar como é que um ministro da educação ele pode não ser algo ligado à educação mas ele tinha que ter a competência de formar um colegiado nessa área para discutir sem partidarismo no entanto ele não fez isso o governo faz questão de divulgar que tem que ser escola tem que ser diferente não pode falar de política não pode falar de não sei de que e ele chega ao desplante de uma audiência pública e diz assim que as universidades federais são centro de drogas ora se ele fala assim aquela universidade é centro de egípcia isso é um equívoco não é? generalizar generalizar e aí a resposta qual vai ser? boicote a resposta qual vai ser? nós precisamos levantar o nível da educação a partir da participação eu gosto de falar muito nisso eu tenho um netinho de 3 anos e meio que começou a estudar há 2 anos numa escola que entra às 10 horas da manhã sai às 7 da noite isso é ótimo o Marcelinho vai lá ele faz questão de ir para a escola passa o dia todo lá há uma integração cultural ontem eu vi também uma criança a mãe empurrando o carrinho e ele fala no inglês aí eu perguntei para ele o que houve? vocês são estrangeiros? não, não aquele estudo ali ali tem bilingua então é preciso estimular e o professorado o professorado pode e deve assumir esse papel e seja quem for o ministro da educação mas que a gente tem um plano não é relativo eu não acredito mais nisso eu acho que você não pode não é possível uma pessoa figura lá no centro de Brasília definir uma política educacional para um país continental culturalmente tão diferente de ponta a ponta de leste a oeste acho que a coisa precisa ser mais distribuída entendeu? sem contar que ele não é nada ponderado como o Uriel bem aqui colocou não, ele não é do ramo esse ministro vocês mencionaram além disso não é Boturão por favor um ministro de estado exagerado dança na chuva nós precisamos de pessoas ponderadas sem ironia pessoas cegas vocês colocaram aí a Coreia mencionaram a Coreia como um país que na década de 60 investiu muito na educação hoje a Coreia fabrica dois veículos o Brasil e a Coreia é um tamanho de São Paulo a Coreia é um país pequeno no entanto nós temos um país continental como o nosso que não fabrica um veículo só faz montagens e mais você pega Rio Grande do Sul você pega Paraná você pega Santa Catarina parte de São Paulo não total mas parte de São Paulo e alguns aí você nota diferentes situações em termos de nacionalidades e com isso você consegue motivar essa discussão ele deveria servir de exemplo em todos os momentos e não é o Edgar Boturão a gente não sabe se a gente pode comemorar essa saída do ministro Weintraub porque a gente não sabe exatamente quem vai sucedê-lo se ele realmente sair se ele realmente sair agora vamos lembrar porque o primeiro ministro o Vélez foi indicado depois que o Lavo de Carvalho viu alguns vídeos dele pela internet não conhecia nem pessoalmente o Lavo de Carvalho indicou o Jair Bolsonaro para nomear esse Vélez e foi uma gestão curta e catastrófica e o Weintraub também foi pela mesma linha então o próximo a gente não sabe realmente qual será e vamos lembrar também que um ano atrás exatamente um ano atrás nesse mesmo programa aqui a gente imaginava que ia morder a língua quando o Jair Bolsonaro começava a definir os nomes queriam ocupar a sua equipe naquela ocasião foi ventilada a possibilidade de ser indicado para o Ministério da Educação o Mozart Ramos que é um grande especialista é o diretor executivo do Instituto Ayrton Senna que é um gestor coordenador de vários projetos pedagógicos reconhecido internacionalmente muito respeitado pelos profissionais de educação no Brasil inteiro e ele estava sendo contado para ocupar esse cargo que é muito importante para o Brasil só que aí veio a bancada evangélica outros setores específicos da base de apoio do governo Bolsonaro e acusaram o Mozart Ramos de ser um esquerdo pata então em resumo o Brasil perdeu o Brasil perdeu o rumo porque um projeto para o Brasil passa necessariamente por um projeto contínuo e duradouro para a educação então mais uma vez vamos lembrar a frase do Darcy Ribeiro que a crise no Brasil não é uma crise é um projeto é um grande problema realmente e eu lembro que mais uma vez o então ministro da saúde talvez tenha sido realmente o melhor ministro da saúde o mais criativo o mais inteligente o mais realizador foi hoje o senador ex-governador José Serra que não é médico chamou que não é médico mas é um gestor de mão cheia a direita reconhece isso até a esquerda reconhece isso e que na oportunidade chamou Davi Capistrano reconhecidamente um grande sanitarista como político como prefeito o Davi Capistrano foi um elefante em loja de cristal um trombador uma coisa terrível mas um médico extraordinário uma figura humana maravilhosa um humanista indiscutivelmente e um extraordinário sanitarista e o que fez o Serra? chamou deu uma coordenação nacional para o Davi enfim um cara de direção no ministério enfim Davi lamentavelmente faleceu e o Serra esteve aqui inclusive acompanhou o velório essa coisa toda essa coisa é uma bobagem uma besteira ninguém culpa jamais de forma alguma de maneira alguma o Jair Bolsonaro pela tragédia educacional brasileira que vem de séculos agora a gente quer que ele apresente aí um caminho para que a gente possa dar um passo quem sabe ou pelo menos nos manter mais ou menos onde a gente estava antes a piorar com pessoas que não são do ramo Danilo Oliveira mais uma vez obrigado pela participação com a gente sempre um prazer receber o com o Uriel também Santana ele era muito conosco ponto de vista você sabe ao vivo uma e meia da tarde aqui pela Santa Cecília TV reprise às oito da noite tchau obrigado